Os Segredos da Mente Milionária, parte 17. Descubra a 15ª diferença entre ricos e pobres. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Estamos aqui para a gente continuar aqui a nossa conversa dentro do livro Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai conversar em cima do que? O Arquivo de Riqueza 15. Falta um 3, contando com esse. Agora, o 15º Arquivo de Riqueza, aqui do livro Segredos da Mente Milionária, é o seguinte. Esse capítulo, antes de falar o arquivo, esse capítulo traz muita prática, traz muita coisa para você avaliar se você está fazendo, no que diz respeito a atividades mesmo, não só formas de pensar, mas atividades mesmo. É bem interessante. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É meio longo aqui, eu separei realmente o que eu achava de mais interessante, mas se você tiver o livro aí, eu sugiro que você estude, porque é bem bacana mesmo esse capítulo. Mas assim, olha, se você, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro. São boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na Pindaíba, ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo o mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Olha, cara, aqui que está o segredo. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Isso aqui é extraordinário. O que que quer dizer, né? Não é que... Ah, quer dizer que a pessoa vai enriquecer trabalhando duas horas por dia? Na grande maioria das vezes, não. Ela vai trabalhar muito por um tempo. Enquanto boa parte das pessoas vão trabalhar duro por todo o tempo. Até não ser mais possível, até não aguentar mais. E aí, se aposentar, na maioria das vezes, com um valor que não dá para cobrir suas necessidades. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte, quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Como assim, quanto mais seu dinheiro trabalha? É o que a gente vai considerar. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo? Você está jogando para o gasto para ter rendimentos de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar multimilionário. O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Olha só que conceito, né? Você consegue imaginar uma coisa como essa? Não ter mais que trabalhar a não ser que você deseje, a não ser que seja uma opção. É uma coisa meio sem lógica, né? Como assim? Mas, é possível. E, pelo menos, eu não conheço nenhuma pessoa que já tenha a condição de fazer isso e que não continue trabalhando. Eu não conheço. Porque o trabalho dignifica, né? E tudo mais. Então, dificilmente uma pessoa vai realmente parar de trabalhar. Mas, é uma opção. Então, ah, eu quero trabalhar essa semana. Beleza. Não, essa semana eu não quero. Beleza. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. O que quer dizer isso, né? Eu tenho um dinheiro no banco. Exemplo. Embora hoje isso não seja uma coisa tão simples, porque a taxa de juros hoje é baixa, né? A gente falou sobre isso aí alguns dias para trás, sobre poupança e tudo mais, que hoje em dia já não é mais a mesma coisa como era antigamente. Então, se uma pessoa, sei lá, ela tem um milhão de reais no banco, esse um milhão de reais hoje, talvez daria cinco mil reais por mês, né? Então, não é uma coisa assim, na poupança, menos ainda do que isso, tá? Porque a poupança é menos de zero, está menos de 0,5%. Mas, basicamente, o que ele prega aqui é isso, né? Ter uma quantia, ou uma quantia, ou sei lá, tenho X imóveis, né? E esses imóveis aí me geram 10 mil reais por mês de aluguel, e o que eu preciso para viver é 8 mil, por exemplo. Então, você tem ali essa renda passiva, né? Sua renda passiva superou as suas despesas. Agora, como conseguir isso? Que aí entra essa parte prática que eu comentei, né? Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, a primeira forma de rendimento passivo que ele falou, o dinheiro que trabalha para você. O que é isso, né? Ah, a pessoa, é o que eu falei aqui, tem lá um milhão de reais no banco, e esse dinheiro rende alguma coisa. Mas, essa é a primeira, né? Só que, qual que é o problema dessa, né? Do dinheiro que trabalha para você? Você tem que ter dinheiro. Para o dinheiro trabalhar para você, você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, isso não é uma possibilidade. E para você ter um rendimento, quando se fala aqui em rendimentos, é rendimento mesmo. Renda passiva não é, como alguns conhecem, né? Day trade e outras coisas, isso não é renda passiva. Renda passiva é, cara, o dinheiro está lá, trabalhando, e eu estou fazendo outras coisas. Normalmente, esses rendimentos não são rendimentos estratosféricos, né? Não faz sentido. Hoje em dia, se uma pessoa tiver um rendimento passivo de 1% ao mês, é uma coisa extraordinária. Um rendimento que não seja de risco, né? Como muitos aí, seria extraordinário, tá? Mas, não é a realidade. Então, vamos colocar um exemplo um pouco mais para baixo, assim, né? 100 mil reais. A pessoa que tem 100 mil reais investido, isso vai dar... Se fosse 0,5% ao mês, que é uma taxa que hoje não é tão simples de conseguir, daria 500 reais por mês de renda passiva. Ou seja, a pessoa não consegue viver. Ela tem 100 mil reais no banco, mas ela não consegue viver daquele rendimento. Entende? Então, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não é tão simples assim, tá? E agora tem aqui uma outra possibilidade, que essa é a que, na minha opinião, faz mais sentido. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja a operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede, ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, numa questão de energia, a ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Então, essa aqui é uma forma que eu, particularmente, considero a forma que realmente faz mais sentido. Sabe? Que é o negócio que trabalha para você. O que é isso? Como deu várias ideias aqui, né? Um negócio que eu posso falar com propriedade é isso aqui, né? Um canal no YouTube, você pode construir um negócio através de um canal no YouTube. Por quê? Ele fala aqui, olha, qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Quem está ao vivo aqui comigo agora, eu estou aqui, né? Mas, daqui a pouco eu não vou estar aqui. E você vai estar me vendo. Uma pessoa vai estar vendo esse vídeo lá no Japão, meia-noite. E eu, ela vai estar vendo lá, sei lá, no meio-dia. E aqui vai ser meia-noite. Eu vou estar indo dormir, ou já está dormindo. E o vídeo está trabalhando para mim. Entende? Então, essa é a forma. Quando você tem, e é óbvio, né? Quando fala negócio que trabalha para você, é uma coisa que fica muito assim, né? Opa, é um negócio que eu não vou ter que fazer nada. Não. É um negócio que você vai fazer muita coisa, mas em algum momento, aquela muita coisa que você fez, aquilo que você plantou, vai te dar frutos. Sem você precisar. Enquanto você planta outras coisas, e aquilo que você está plantando agora dá outros frutos, e assim vai. Boa parte das pessoas que trabalham por conta própria, se ela falar assim, olha, eu vou ficar duas semanas sem trabalhar. O que acontece? Não tem dinheiro. Não tem, porque o trabalho depende... Exemplo, tá? Eu tenho uma clínica de estética, onde só trabalha você, por exemplo. Você quer ter férias de duas semanas? Duas semanas sem receber. Como você pode, né? Claro, quando você tem... Ah, eu tenho pessoas que trabalham para mim. Aí é outra coisa. O negócio continua funcionando. Mas se for uma coisa que depende 100% de você, e que sem você a coisa não acontece, não é legal. Porque se você ou decidir tirar a fé, ou sei lá, você ficou doente um tempo ali. Você não tem o direito, quando o negócio depende somente de você. Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxo de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e tem, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que, a curto ou longo prazo, produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos. Rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei em alguns parágrafos atrás. Cara, isso é muito bacana, né? Isso que falou aqui de um negócio que te gera um rendimento ativo e um rendimento passivo ao mesmo tempo. E aí eu vou reforçar essa questão aqui relacionada ao YouTube, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele é de graça, não é? Você está pagando para assistir alguma coisa aqui? Não. Mas eu recebo para fazer esse vídeo. Como? Muitas das pessoas que assistem, adquirem algum produto meu. Depois, por exemplo, aqui abaixo tem dois links. Links de produtos pagos. Então, eu estou ganhando isso aqui, um ativo. Isso está me rendendo. Eu estou trabalhando aqui e você clicando aqui, comprando, eu estou trabalhando e recebendo por isso, certo? Só que isso acontece também com o vídeo que eu fiz há dois anos atrás. Tem alguém, nesse minuto, assistindo um vídeo que eu fiz dois anos atrás e pode ser que essa pessoa esteja clicando num link abaixo desse vídeo e comprando de algo que eu fiz dois anos atrás. Eu até mostrei esses dias, falando aqui sobre o canal do YouTube, foi no mês passado, se não me engano, um vídeo que eu fiz exatamente dois anos atrás, um vídeo gerou acho que 450 reais para mim. Um vídeo de dois anos atrás, através de anúncios no YouTube. E aqui, não é que só existe isso? Não, aqui citou outros exemplos. Eu estou falando do que eu mais entendo. É realmente assim, Eu sou muito suspeito para falar sobre o negócio rendimentos passivos, porque é, para mim, é realmente o extraordinário. As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam uma desculpa. Como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver nesse momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora, dirá a mesma coisa de novo amanhã. Gente, essa questão de visão de longo prazo e curto prazo, cara, isso é uma das coisas que mais diferencia ricos e pobres. A pessoa de mentalidade pobre, na grande maioria das vezes, é imediatista. Exatamente isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso e... Eu não posso fazer agora uma coisa e ter retorno daqui a seis meses. Só que os seis meses vai chegar. E aí, nossa, se eu tivesse feito aquilo lá no começo, agora eu estaria rendendo. Mas o que vai acontecer? Pô, mas agora eu não posso começar de novo também daqui a seis meses. Então, passou mais seis meses, nossa, mas se eu tivesse... E aí vai, ah, de infinito. Em algum momento eu preciso virar a chave. Mas como, Fabrício, eu preciso sobreviver hoje? Fazendo as duas coisas. Eu sempre recomendo, por exemplo, quem faz parte do Mensageiro, né? Se você não conhece, tem um link aqui na descrição. O que é o Mensageiro? É o meu programa para pessoas que querem fazer uma renda principal ou uma renda extra usando a internet para isso. É uma coisa que vai te dar um retorno hiper-imediato? Não. E o fato de não ser, muitas pessoas não fazem. Mas se fizesse daqui a três meses, quatro meses, seis meses, daqui a um ano, é um negócio que vai sem sombra de dúvida, sei lá. Dá pelo menos uns três mil reais por mês? Vai. Cinco mil? Vai. Fazendo do jeito que a gente ensina? Vai. Só que daqui a um tempo, e aí, né? Quando fala daqui a um tempo, aí a gente já fica, às vezes... Ah, não, mas... Qual que é o segredo, então? Durante um tempo, você tem que fazer as duas coisas. Uma coisa que vai te dar o retorno imediato e construir uma coisa que vai te dar um retorno a médio prazo. Quando eu comecei esse canal no YouTube, ele não dava dinheiro. O que eu tinha que fazer? Eu era consultor para lojas virtuais. Eu tinha um negócio, eu dava consultoria para lojas virtuais. Mas, me mantinha como consultor para lojas virtuais, publicava vídeo no YouTube. Fazia aqui, até que chegou um momento que, opa, aqui começou a dar dinheiro. Até que chegou um momento que, opa, isso aqui tá... Opa, isso aqui já superou o que eu ganhei aqui. Beleza, tchau aqui, agora fico aqui. É isso, não tem segredo. É preciso você fazer... Assim, olha, a grande maioria das coisas que vão te enriquecer mesmo, não dão retorno no curto prazo. Então, se você, hoje, não está fazendo uma coisa que você faz hoje, mas ela só vai te dar um retorno daqui a algum tempo, se você não tá fazendo isso, provavelmente você não está fazendo algo que vai te enriquecer. Porque as coisas que levam ao enriquecimento são essas coisas. Coisas que você faz por um tempo, você planta, você planta, você planta, 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 rega, 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 espera, 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 e aí cresce. Bom, é isso. Tem outros pontos aqui, como eu disse, né? Esse capítulo é bem interessante. Ele cita vários exemplos aqui, mas a intenção é ser o mais dinâmico que possível e já deu pra você entender qual que é o conceito, né? Qual que é a declaração inicialmente, né? A declaração relacionada a esse arquivo de riqueza. O meu dinheiro trabalha pra mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Quais são as ações? Ação 1. Instrua-se. Assista a seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como, aí cita alguns exemplos, Exame, Isto É, Gazeta, Mercantil, Valor Econômico. Não estou lhe dizendo pra seguir todos os conselhos dados para as publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Ação 2. Mude o foco. Do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos três estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. 3. Não espere para adquirir imóveis. Compre-os e espere. No que diz respeito a imóveis, inclusive, um dos investimentos, não sei se você sabe disso, é em fundos imobiliários, né? Quando falam em ter um imóvel, talvez você falem, pô, mas eu não posso ter um imóvel. Cara, você pode ter uma parte de um imóvel, você sabia disso? Que é possível você comprar um pequeno percentual de um imóvel e você receber um pequeno aluguel também desse imóvel? É possível. Só para reforçar, qual que é o arquivo aqui de hoje? As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Beleza? É isso. Abraço. Tchau, tchau. Descubra a forma mais rápida, prática e quase automática para reprogramar a sua mente para a prosperidade. Clique no link da descrição ou do primeiro comentário para conhecer esta ferramenta. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe, comente. Grande abraço. Fica com Deus.